Senhor Jesus, aqui em Romanos, capítulo 2, no versículo 5, ele fala assim, Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas ira para ti mesmo no dia da ira e da revelação do julgamento justo de Deus, mas segundo a dureza que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que pela perseverança em boas obras buscam glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e cólera aos que discordam por egoísmo, que desobedecem a verdade e que obedecem a injustiça, tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego, mas glória e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há distinção de pessoas. Então, irmãos, nós estamos aqui vivendo algo um pouco doloroso, sabe? Eu vejo que os dias, quando Deus criou o céu, criou o sol, criou a lua, lá no versículo 10 de Gênesis, quando eles já haviam criado as coisas, ele disse, puxa, isso é bom. Então, nós vemos hoje que os dias são maus e nós sentimos isso, que os dias são maus, mas os dias por si só, simplesmente não são maus, mas nós sentimos a maldade do dia, nós sentimos o peso do dia, eu pelo menos tenho sentido. E, olha só, esses dias eu estava tomando um café, numa cafeteria, é uma cafeteria bem pequenininha, apertadinha, e enquanto eu estava falando com alguns clientes ali, tinham três mocinhas conversando. Elas estavam uniformizadas e conversando entre elas e como as cadeirinhas ali eram todas juntinhas, eu ouvi tudo a conversa. E elas estavam falando muito mal da gerente da loja e que elas iam pegar a gerente da loja de jeito e, numa hora, ela ia ouvir umas boas. E uma falou isso, a outra já pegou o gancho e falou, eu também vou falar, porque essa menina ela pensa que ela é o quê? E elas estavam ali, se arrumando para realmente pegar a gerente da loja de jeito. E ela falou assim, e o pior de tudo é que essas pessoas que andam comigo e não saíram da igreja, eu não gosto dessa gente. E eu falei, meu senhor, meu senhor, aí tem um problema muito sério. E ela falando isso, se eu estivesse aqui, acho que desfrutando da minha vida, acho que eu ia levar uma bibliada dessas moças. Mas aí, eu ouvi aquilo e eu li bem no semblante delas, elas estavam tão ali compenetradas porque elas nem perceberam que eu fiquei olhando para elas ali e eu falei, senhor, preciso falar alguma coisa para essas moças, o que eu posso falar? Talvez elas não vão entender, mas... O que é aquilo, sabe? Aquilo lá me doeu, ela tem essa sensação sobre crente, sobre alguém que serve a Jesus. E daqui a pouco ela abriu a bolsa, tirou um remédio e ela falou assim, deixa eu tomar meu remédio. Aí, tomou o remédio e ela falou, para que esse remédio? Ah, é para depressão, não posso ficar sem. E ela falou, aí eu também tomo remédio para depressão e ali as três tomavam remédio para depressão. E ali eu percebi que uma delas falou o seguinte, você sabe que eu queria tomar um remédio para mim dormir e não acordar mais? Eu queria tomar um remédio para mim, na verdade eu queria pagar, eu queria virar uma fumaça, eu queria simplesmente sumir, eu tomei o remédio e sumi. E quando eu vi essa moça falando aquilo, eu falei, Senhor, como está a tua igreja aqui em Inegra, na nossa cidade? Como estão os teus membros? Será que eu, como membro, eu tenho esse sentimento? Eu falei, será que às vezes eu não tenho vontade de tomar alguma coisa para sumir, para evitar que toda a dor chegue até mim? Ou para evitar que os tinta a dor do próximo? Será que, como está a sua igreja? Como estão os irmãos? Eu vou te dizer, Senhor, 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 eu vou te dizer Obrigado.